Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, dia 7 de junho, e aqui nos colocamos na presença de Deus. Já quero lembrar você que amanhã é um dia muito, muito, muito especial. Então já vou falar hoje, amanhã é dia do Corpus Christi, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Então geralmente as igrejas fazem os tapetes belíssimos, tem uma celebração muito bela, muito bonita. Então não é só para você não ir trabalhar, é para você não ir trabalhar e rezar. A festa da Eucaristia é o único dia ali que o Padre sai pelas ruas da cidade com o Santíssimo exposto, abençoando a cidade, né? Nós já fizemos aqui em Barretos um trabalho muito bonito. Uma vez que eu saí fui com o Santíssimo em todos os hospitais da cidade, em Carreata, né? No tempo de pandemia, né? Mas você organiza aí para que você vá à Santa Missa amanhã, tá? É amanhã. Já estou avisando hoje para amanhã você também poder fazer isso. E hoje o Evangelho, ele é de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste-lhes no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós estamos vendo diariamente Jesus sendo colocado em prova. Diariamente a palavra ali está colocando Jesus à prova sobre uma coisa, sobre outra coisa. Agora, vieram só dos seus. Ontem era se devemos pagar os impostos. Hoje, se existe mesmo ressurreição, como que é esse negócio, se a mulher casou duas vezes, sete vezes, aqui apresenta uma história até tão descabida, Mas, querendo ali questionar. Acho que Jesus deve ter posto a mão na cabeça e falado, Meu Pai do céu, né? Meu Pai do céu, quantas neiras. Porque, na verdade, o que fica sempre claro para nós? Nós temos uma tendência de pensar que o céu é uma continuidade da terra. Nós temos um comportamento, muitas vezes, de achar que nós vamos viver como vivemos aqui. Ah, mas lá vai ter festa? Ah, mas lá vai ter isso? E o que nós não entendemos é que o céu é uma outra configuração. Então, Jesus, primeiro ele vai falar, é o Deus dos vivos e não dos mortos. E os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Então, não tem essa vinculação. Então, ah, eu vou para o céu e lá eu vou ter uma formação, uma configuração como na terra. Não. Padre, mas a gente vai se conhecer? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu gosto muito de pensar que eu vou chegar no céu e eu vou abraçar pessoas que eu amo que já chegaram no céu. Sabe? Então, mas o ponto principal que nós precisamos entender é que não é a mesma configuração. Nós vamos, agora, é interessante porque é perder tempo querendo falar de algo que nós não temos conhecimento. De algo que a gente só precisa ter fé, confiar. Eu confio que existe o céu. Eu confio na ressurreição. Como vai ser esse céu? Não sei. Me incomoda não saber? Não. Não porque quando eu tenho Deus ali à frente cuidando de tudo, isso já me tranquiliza. Entende? Então, não me incomoda por isso. Eu não preciso ter já foto de como que é o céu. Eu não preciso que as pessoas de lá venham me falar, né? Olha, aqui é um ambiente de paz, é um ambiente de luz. Não. Então, eu acho que o que Jesus está tentando trazer para nós é isso, né? Que nós precisamos confiar verdadeiramente. Então, vamos rezar juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.